O que prometeu, meu querido O grande o meu oveque de volta Eu me mando o seu também O que a carne que eu disse É o amor, não tem fim Eu me mando outra Explicando, tim-tim, tim-tim Você tem que ver O que era meu bem, meu Mande o meu retrato E ponha o outro em seu lugar O rei, o rei Salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Só sei me conformar Não sei sofrer, não sei sofrer 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 Não sei sofrer Não sei sofrer